Olá, bom dia! Permita que eu me apresente para você. Sou Idineia Romiti, trabalho como terapeuta holística e coach. E hoje eu vim falar bem rapidinho para você, alguns minutinhos, sobre motivação diária. Como eu posso me motivar para seguir meu dia com mais ânimo, com mais alegria e conseguir desenvolver os meus projetos do dia. Vejo que às vezes muitas pessoas sentem-se tão desanimadas que já levantam da cama se arrastando, com dificuldade de manter o pique durante o dia. Tudo é ruim, tudo é desagradável. E hoje quando eu fiz a minha meditação hoje cedo, eu percebi que eu devia dividir com vocês isso. Que às vezes nem sempre a gente está naquele astral lá em cima, né? Mas a gente mesmo assim pode e deve se motivar. E somos nós as pessoas responsáveis por nos motivar, por nos colocarmos lá em cima. Então se você se encontra meio tristinho, meio para baixo e precisa se motivar, saiba que não tem ninguém melhor que você mesmo para fazer isso. Apenas alguns minutinhos, você para um pouquinho, silencia um pouquinho a tua mente agitada e comece o teu dia agradecendo. Agradece pelo dia, agradece o teu papai e a tua mamãe, agradece os filhos, agradece a família, agradece a tudo aquilo que te vem à mente e que é importante para você. O ato de agradecer, o ato de agradecer, faz com que você dê valor às coisas. Dando esse valor, esse reconhecimento às coisas, automaticamente brota no coração um sentimento de contentamento, de paz. E isso já te dá um pique maior, já te dá um ânimo para continuar o teu dia. Porque você começa a perceber que existem coisas boas. Senão você fica só focado naquilo que não te agrada, naquilo que você não quer, que não está contente. Então você começa a olhar para aquilo que você deseja, para aquilo que você tem de bom. Isso a gratidão pode fazer por você. E ao fazer a gratidão, de nada adianta também, por isso que é motivação, automotivação, né? Que eu estou falando aqui hoje. De nada adianta você dizer, ai, eu agradeço a minha vida, eu agradeço a esse dia. Não, tem que sair de dentro. Busca o sentimento dentro de ti, automotivação está dentro, o poder está dentro de você. Então diga para você mesmo, obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada pelo sol. Quando você faz isso, o teu corpo ajuda a movimentar, fazer essa, exteriorizar isso, você faz com vontade. Você consegue, não precisa ficar no sentimento de autocomiseração, de vítima, de eu não estou legal. Não, busca, traz de dentro de ti isso. Não são os outros que vão conseguir te motivar, os outros podem te indicar o caminho, como eu estou fazendo aqui. Mas quem vai trazer essa força para fora de você, é você, trazendo ela de dentro, está dentro de você e você traz para fora. Então fala com entusiasmo, fala com vontade, deixa sair junto com as falas, com as palavras, o teu sentimento. O sentimento de gratidão, o sentimento de carinho, de amor que você tem pela família, pelos filhos, pelo trabalho, pelas coisas, ao dizer muito obrigado a minha família, muito obrigado ao meu trabalho. Expresse isso com o sentimento, trazendo de dentro de ti, trazendo de dentro de ti, fazendo um esforço, motivando-se a isso. E outra coisa, reconheça as palavras dentro de ti, as palavras têm um poder muito grande, use-as com sabedoria. Fale palavras que te engrandeçam, que te animem, não que te deprimam. Use-se as palavras corretamente. Você tem a escolha, você pode usar as palavras do jeito que você quiser. Então não usa palavras para xingamento, para críticas ou julgamentos. Use as palavras para dizer, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Se eu estou aqui, nesta vida, nesse mundo, é porque eu tenho capacidade para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Aquilo que eu não sei fazer, eu sei que eu vou saber logo em seguida. Eu sei que vai dar certo. Sempre foi assim. A vida, ela não regride, ela progride sempre. Mesmo que não compreendamos certas coisas, elas estão ali para nos ensinar. E nós vamos conseguir já, já. Então se automotive, use a gratidão e use as palavras positivas, palavras corretas, palavras que te animem. O que você diria para um amigo, uma amiga sua, que você ama muito, mas que está num momento muito difícil da vida e de repente chega para você e diz, ah, eu estou péssima, eu estou mal. O que você diria? Você iria motivar esse amigo, essa amiga. Você iria levantar o astral falando palavras maravilhosas sobre as qualidades daquela pessoa. Você iria dar um jeito de botar ela para cima, fazer ela sorrir, fazer ela ficar bem, sentir-se bem. Então, você é a pessoa mais importante da sua vida. Faça isso com você mesmo. Todos os dias. Não precisa muito, não. Mas se todos os dias você se levantar de manhã e você começar agradecendo a vida, agradecendo a família, agradecendo a cama que você dormiu, agradecendo ao dia, agradecendo ao trabalho, as pessoas que você vai encontrar, agradecendo cada coisa que foi preparada no dia para você. e se motivando com palavras que você, que te elevem, que te deixem animado. Eu sou a pessoa certa para fazer isso. Eu estou no lugar certo. Deus me colocou ali. Deus está dentro de mim e Ele me quer fazendo as coisas que eu faço e eu vou fazer cada dia melhor. Eu sou importante onde eu estou. Eu faço uma diferença positiva. Se você se colocar palavras assim, de que você se ama, eu me amo, eu posso não estar muito legal, mas eu me amo, eu me aceito, porque eu sou maravilhosa. E colocar nas palavras o sentimento que é o poder que está dentro de você, que é o Deus que está dentro de você, a tua vida vai ser uma vida cada vez melhor. Deus quer o teu bem. Às vezes as pessoas oram, rezam a Deus, pedindo, pelo amor de Deus me ajuda, me socorre em desespero. E Deus, é quase como que Deus dissesse, eu estou dentro de ti, eu estou no teu interior. Eu estou esperando que você se anime para mim poder te ajudar, porque nessa vibração tão baixa, eu não consigo fazer nada. As coisas não dão certo. Aí você diz, poxa, eu rezo, rezo, e quanto mais eu rezo, mais sombração me aparece. Não é. Acontece que se a tua vibração está baixa, se você não se motiva, como é que as coisas vão se, essa sabedoria, esse Deus vai te ajudar a fazer com que tudo concorra para o teu melhor bem. Não dá. Você não está se ajudando. Então, ajuda-te, que o mundo te ajuda, que Deus te ajuda, que tudo vai estar entrando em harmonia e se ajudando. Então, a partir de hoje, lança um desafio para você mesmo, uma se automotiva. Quando você está sentindo, porque a gente é assim mesmo, às vezes está um pouquinho mais para cima, mais elevado, e de repente dá uma caidinha. Nesse momento, se coloca, diz, vamos lá, eu estou com você. Eu não te abandono, eu estou contigo. Você consegue, você é capaz, você é linda, você é maravilhosa, você pode. Você sabe fazer. Se você não sabe, já já vai ter ideia para saber fazer, resolver a sua vida. Tudo vai dar certo. Então, acredita em você. Esta é a mensagem de motivação para esse dia que eu digo para você. Acredita em você. Acredita no teu potencial interior. E deixa sair, através das palavras de gratidão, através das palavras certas de motivação e com sentimento, a tua automotivação. E a tua vida vai ser cada dia melhor em todos os sentidos. Tá certo? Convido você a conhecer meu blog, blog Recrise, meu trabalho através da internet e ler meus artigos. Tem muita coisa boa lá, de motivação, de ânimo, muitas coisas maravilhosas de trabalho que também você pode estar conferindo lá. E também as redes sociais. Um grande beijo para você. Fiquem todos bem. Namastê.